É o DJ Lucas Beat que tá chamando no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma, 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 calma Calma, 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 calma Sempre a todos, eu tô contando o recado Meu paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você O DJ Lucas Beat que tá chamando de você Posso até ficar com elas Posso até ficar com elas, eu tô com elas E se você Quero você Quero você Obrigado.